O Bolsonaro sabe que, a menos que um erro grosseiro por parte da justiça brasileira seja cometido, as provas que contra ele pesam são muito robustas. Ele sabe disso. Ele sabe que tem todo um caso construído que vem sendo paulatinamente construído e que envolve delação premiada, e que envolve triangulação de dado com base no que o Mauricio disse. Não é algo que tem base, convicção, por exemplo, como foi feito no caso da Lava Jato contra o ex-presidente Lula naquela ocasião. Então, a meu ver, ele quer precipitar uma medida cautelar, gente. Ele quer precipitar uma espécie de medida cautelar de prisão preventiva que, se vier na segunda-feira, tanto melhor para ele. Porque isso vai corroborar a narrativa dele de dizer está vendo? Eu não disse que eu estou sendo perseguido politicamente? Está aí a prova. Eu fiz um ato. O ato, a meu ver, eu concordo com o Rodrigo também, vai ser grande, vai reunir bastante gente. Ele tem um apoio muito significativo ainda junto à própria sociedade brasileira. E a gente deve ter, possivelmente, na casa das dezenas de milhares ou talvez até centenas de milhares de pessoas na Paulista. O efeito que isso causa em termos de imagem é enorme. E aí, de novo, eu concordo com vocês, gente. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos há um ano e meio. Independentemente do que diga o ICL ou qualquer outro veículo de comunicação, esse ato deve ter fôlego para reunir uma parcela expressiva da própria população. Então, é isso. A meu ver, tem esses dois objetivos fundamentais. Angariar apoio político para ele, sim, isso é óbvio. Não tem como escapar a essa conclusão, mas, como eu vejo, ele quer precipitar uma espécie de medida cautelar que seria capaz de mexer com a equação do que está acontecendo de forma mais ampla.